E hoje, depois da reunião de coordenação política no Palácio do Planalto, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva, explicou que o governo inicia a semana com a agenda voltada para que as medidas do ajuste sejam aprovadas no Congresso Nacional. Edinho Silva também falou que o governo quer manter o diálogo com a população para a construção de uma agenda positiva. Após a reunião, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva, e os líderes do governo na Câmara e no Congresso Nacional, deputado José Guimarães e o senador José Pimentel, falaram com a imprensa. O ministro Edinho destacou que o governo considera legítima e respeita as manifestações que ocorreram nesse domingo. Nós consideramos manifestações importantes, significativas, mas o governo, como eu já disse, como encara as manifestações com normalidade, com naturalidade, o governo, nesse momento, se preocupa muito mais com a construção de uma agenda para o país, com a construção de uma agenda de diálogo com o Congresso Nacional, de diálogo com a sociedade civil, de diálogo com o empresariado, com os trabalhadores, com os movimentos sociais. Mas o que nós queremos é a construção de uma agenda, o que nós queremos é a construção de um ambiente de otimismo, que nós possamos acreditar no Brasil. Os brasileiros, se nós olharmos o cenário internacional, nós temos que acreditar no nosso país, na força do nosso país, e que em breve, se nós brasileiros acreditarmos no país que nós estamos construindo, em breve nós estaremos saindo das dificuldades e o Brasil vai voltar a crescer, como eu já disse, gerar emprego e renda. O líder do governo no Congresso Nacional destacou que o governo tem criado ferramentas para combater a corrupção. Com a Lei nº 12.846, de 2013, foi que começou a responsabilizar os corruptores. Esse pacote que está sendo colhido a assinaturas é muito bem-vindo ao Congresso Nacional e um dos itens que chama mais atenção é o que torna o crime de corrupção Caixa 2 em crime adiondo. É bom registrar que, em 2014, o Senado Federal já aprovou, por unanimidade, essa matéria e ela encontra-se na pauta da Câmara Federal. Portanto, o diálogo das ruas com a pauta do Congresso Nacional tem uma sintonia muito forte. E é bom lembrar que a presidenta Dilma encaminhou, em 2014, um conjunto de itens que também são comuns com esses que estão sendo coletadas assinaturas. Portanto, para nós, a coleta de assinaturas ajuda muito na tramitação do Congresso Nacional e não tem nenhuma contradição. E o líder do governo na Câmara dos Deputados lembrou que os órgãos responsáveis pelo combate à corrupção vêm sendo fortalecidos. Hoje, no governo da presidenta Dilma, o combate à corrupção passou a ser uma política de Estado e tem que ser, não é, Dilma, assim, não mais de interesse desse ou daquele partido, desse ou daquele governo, porque as instituições funcionam, apuram, punem e o governo dar às corrupções o que era a CGU no passado e o que é hoje, o que era o Ministério Público no passado e o que é hoje. Portanto, para nós, a materialidade do compromisso da presidenta com o combate à corrupção é ter transformado essa política como uma política de Estado e ter enviado ao Congresso várias medidas nesta direção, aumentando as penas, tornando a legislação mais dura, um conjunto de medidas.